No novo tempo Deixe uma mensagem para os jovens no Espaço Crianças do Rio de Janeiro Se eu quero dar uma mensagem Não, não, não Se eu estava pensando em dar algo Eu diria que continue trabalhando A educação é a maneira de sair Out of a lot of your difficult lives And hope and keep on smiling And take care of your families That's very important No novo tempo Apesar dos castigos Apesar dos castigos Apesar dos castigos